Realmente elas são um sucesso extraordinário, como a grande sacada do programa João Inácio Show. Há uma pessoa que não tenha conhecimento dela. As mulheres, elas são bonitas mesmo, fazer o que? São lindonas mesmo, fazer o que? Fazem sucesso mesmo, fazer o que? As saudades são responsáveis por grande parte do sucesso do programa. O programa que é produzido, planejado para ter a maior abrangência do João Inácio Show. Traição vale um perdãozinho ou não? Estou voltando com saudade no bolo. Na verdade a gente cria coisas, a gente tenta criar coisas para fazer um programa diferente e tem dado um resultado. Muita atenção porque no programa João Inácio Show, os nossos convidados, começando com... Vamos fazer o que? Vamos fazer o que? Nina! Nina Raquel! Nós temos as mulheres mais bonitas do Brasil e avisamos para todo mundo, atenção, muita atenção. Quero avisar para todo mundo de todo o Brasil que... Irmãos, vamos fazer o que? ... ... ... Essa é Roberta, linda, frente e, verso. Essa é a gaúcha, Juliana, frente e, verso. Ela é Emília, 100% frente, frente e, verso. Essa é a gaúcha, Juliana, frente e, verso. Olá, meu pessoal, Lina, Raquel, olá. Oi, gente, beijo das coisas para todo mundo, tá? Adobatei, sou, que quero já saber direitinho essa história. O resto das imagens são impressionantes. Ah, bem, como gostando de estar aqui presente, né, mostrando esses, enfim, né, relatos de ordem. E você é o programa realmente que é escolhido, né? Tá, 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 tá. Alguém informa que um disco voador teve uma pane. Foi, em Morro Branco. Em Morro Branco. Então ele desceu para ser consertado. Vamos já mostrar o resto das imagens. E agora, atenção, primeiro tema para a reflexão dos nossos convidados. Aqui, no programa, João Inácio Souza. Relacionamento sexual do casal. Atenção, quando um é quente e o outro é frio, um gosta muito de sexo, o outro gosta muito pouco de sexo. Na sua opinião, deve separar, deve ficar junto aos trancos e barrancos, ou deve ficar junto, porém, o mais frio, liberar o mais quente para dar suas voltinhas. Vamos começar com o Kiki. Ô, João, o negócio é o seguinte. O casal tem que ficar junto e aquele que é mais quente é que tem que esquentar o que está frio. Essa é a solução, não tem outra. Não adianta se preparar porque ela está muito frio, você está quente, tá bom? O que está quente insinua o bastante de sempre. O que está frio é, ah, esse é que é o bom. A partilhação da Nina Raquel. Ah, eu não acredito que exista alguém que esteja frio. Eu acho que a pessoa simplesmente não foi despertada ainda para a arte de amar, né? Então, eu concordo com o que eu acho que a pessoa que já conseguiu se liberar na cama, cabe a ela, né, através até das preliminares, fazer com que o companheiro saiba de sítio e energia. e possa acompanhar, né, o feijão dele, de domingo da senhora. Ah, só para o feijão aqui no programa, João e Nascido Outro. É, sim, e o outro frio, sim, e o outro frio. As duas opiniões, né, do nosso amigo da Raquel, então, realmente, é isso aí. Se um dos parceiros, né, realmente não está ao duro, então, cada outro, realmente, vai furar meio de cão para isso. Hoje é muito fácil. É, sim, e minha amiga, Poliana Moraes, atriz. O jornal deles, por quê? Se eles estão cobertos de razão, é isso mesmo. Você que está mais frio, você que está mais frio, você que está mais frio, você que está mais frio. E o que está aqui, estimule seu parceiro e sua parceira. O jornal deles, por que você está mais frio, você que está mais frio, você que está mais frio, você que está mais frio. O que é isso? 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 O que é isso?